Elf é sempre uma boneca meio que ignorada no Japão. Tem poucos, e não tão falados, jogadores de Elf japoneses que conseguem um respaldo. O Jogo devia ter explodido e ia pegar. Olha o único do lado que tem a mobilidade. Acho que acabou o tempo. Eu ganhei! Filha da puta!